Boa noite, cerca de 30 famílias que ocupam uma área da empresa CBA na região de Mairim, que tem 45 dias para deixar o local. Hoje estava previsto uma reintegração de posse que não aconteceu. Os moradores alegam que a área tem registro em cartório e que pagam ITR, Imposto Territorial Rural. O Alessandro cria cinco filhos com a renda da agricultura familiar, da chácara que ele tem dentro da propriedade. Hoje eu dependo só da terra. E uma terra que eu comprei, eu tenho documento comprovando que eu comprei, eu paguei, eu pago o recolhimento no INCRA, ITR. Então, está difícil para mim hoje, porque eu tenho cinco filhos. Tenho filhos que dependem de leite, dependem da fralda e hoje eu não sei mais o que fazer. Por outro lado, a empresa CBA alega ter a posse dessa terra, que seria a área de proteção permanente. Em uma decisão liminar, a justiça determinou a reintegração de posse em favor da empresa, que deveria acontecer hoje. A advogada das famílias disse que tem como provar que a terra não é da CBA e já anexou isso ao processo. Considerando que tem toda uma documentação de forma que essa matrícula aqui, esse registro não pertence mais a essa matrícula, então considera-se que a CBA não é a dona dessas terras, dessa área de terras que ela pretende reintegrar. Não poderia fazer a reintegração e eliminar. Essa reintegração teria que ser posterior, após o final. O advogado da CBA chegou acompanhado da Polícia Militar, do Conselho Tutelar e de um oficial de justiça. Uma conversa entre os advogados das famílias e da empresa acordou um prazo maior para que os moradores deixem as casas. Além de não saberem para onde vão, os produtores rurais também são muito preocupados com a criação que tem por aqui. Nós questionamos a Polícia Militar, o advogado da empresa e também o oficial de justiça. Eles alegaram desconhecimento sobre esses animais. Uma das famílias tem 30 cabeças de gado, além de várias aves. O Gutenberg está inconformado por perder a terra que suou para conquistar. O que é que eles vão fazer com a gente? Porque eles não podem mexer com a gente dessa forma que nós compramos, estamos todos certos, não pegamos nada de ninguém. Aqui é a nossa casa, nós vamos ficar aqui. Se eles quiserem derrubar, vão ter que derrubar com a gente aqui. Nós não roubamos, nós compramos, nós pagamos. Bom, gente, de acordo com a advogada das famílias, as casas não serão destruídas. A CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, disse que é dona do terreno e que o espaço faz parte de uma área de preservação permanente. Não pode ser usada para outros fins. A CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, disse que é uma área de preservação permanente.